O nosso município, doutor Salomão e doutor Valdezio, é um município cujo o governo atual construiu um projeto, criou um projeto que dá apoio a estudantes universitários. São nove ônibus diariamente, cinco deles para a Feira de Santana, quatro deles para a Serrinha, transportando estudantes universitários, diariamente. Além disso, nós temos aproximadamente 200 estagiários, que são igualmente estudantes universitários e que recebem todo dia 10, regularmente, 300 reais depositados em suas fontes, para que eles possam custear os seus estudos fora de Conceição do Coité, uma distância igual ou superior a 200 quilômetros. São 100 estudantes de 300 reais, o que dá 30 mil desta força estudante. Se a gente for levar em consideração que uma passagem de Coité à Feira de Santana gira em torno de 15 a 20 reais, nós poderemos arredondar e dizer que é um salário mínimo que se gastaria para estudar em Feira de Santana apenas no quesito do transporte. Os cinco ônibus que damos para a Feira de Santana, gratuitamente, propicia que esses estudantes se mantenham na faculdade, porque muitos não teriam esse dinheiro para pagar a passagem e provavelmente trancariam a matrícula e ficariam sem o curso, sem o diploma, sem o conhecimento de rede decorrente. Somando os estágios, que são aproximadamente 200, pelos quais pagamos 500 reais por um turma, aos alunos transportados, que giram em torno de 400, aos alunos bolsistas, o nosso programa, que batizamos de PAI, Programa de Apoio aos Estudantes, beneficia 700 estudantes universitários. Não é obrigação do Poder Público Municipal o ensino superior. Não obstante, sabendo a importância da educação, a Prefeitura faz esse investimento. Não obstante a crise.